Salve, salve minha rapaziada, Speed Me Ensina a Voz e hoje, como prometido pra vocês, vídeo de sensibilidade. Vou estar ensinando muita coisa nesse vídeo, algumas coisas que vocês já sabem, outras talvez não. Então, eu espero que vocês deixem likezão nesse vídeo, tropa, pra tá me ajudando e recomendando pras pessoas da comunidade do Smart, entre outras também. Então assiste o vídeo todo que eu vou ensinar passo a passo, métodos, e é isso, tropinha, bora pro videozão. Bom rapaziada, e pra começo de tudo, vamos estar mostrando logo aqui, a sensibilidade que eu uso, e alguns macetinhos aqui no lobby pra vocês, de sens, e rapaziada, continua assistindo que eu vou ensinar outras coisas pra vocês, mano. Fechou? Então, bora mostrar aqui pra vocês, aqui, vindo aqui no mapeamento, controle de exibição, aqui vamos ter diversas opções, como input speed, sens, esses bagulhos do lock key, pá. Mas aqui, o que importa mesmo, é minha sensibilidade. Caso vocês não estiverem conseguindo ver, eu vou estar aumentando na tela aí pra vocês verem. Essa é a Sense X que eu tô usando, e essa é de subir capa, né, que eu tô usando também. Eu vou estar ensinando detalhadamente, se caso você não conseguir usar a minha Sense, como você pode estar achando uma sensibilidade boa, tá ligado? Então, primeiramente rapaziada, eu vou indicar aqui vocês, ativar aqui o don't loop, coloca no true, pra não bugar muito. Esse loop change também, enable, high input range também, ativa. Aqui o meu ajuste, rapaziada, eu uso esse aqui, o padrão ele vem assim, ó, 9, ele vem 9, aí aqui vem 5, se eu não me engano. Vem assim, só você apagar, calma, apaga aqui, aí você coloca 1 aqui. E aqui o lock key é onde eu suspendo, rapaziada. Bom, resumidamente aqui, se você quer suspender, vamos supor, no Z, você tem que ter a numeração da tecla. E como que você faz pra conseguir? Você pesquisa no Google, numeração da tecla, tá ligado? Do teclado, você vê certinho. E aqui o lock key, pra você trocar, você dá um clique com o botão esquerdo do mouse e aperta tab. Aí, assim, você vai conseguir trocar, bem bonitinho, tá ligado? Então, é mais ou menos isso. Eu uso 70, que é o F, no caso, né? Então, beleza, essa parte aqui não tem muito mais aqui. Daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês como que eu acho o Mascense. Já tô mostrando rapidão aqui pra vocês, aí depois eu vou estar entrando no treinamento e ensinar outras coisas. É beleza? Bom, quantos de DPI que eu uso no emulador? Aqui, eu vim aqui no nosso config pra vocês darem uma olhada, opções avançadas. Eu uso 200 e pouco de DPI no emulador, que é o padrão, rapaziada, eu uso. Bem padrão mesmo, tá ligado? Padrãozinho, bonitinho. Fechou? Pode fechar. E vamos estar vendo aqui quantos de DPI que eu uso no mouse, rapaziada. Eu uso. Vou mostrar aqui pra vocês. 1100 de DPI, 1000 de Hertz no mouse. Eu tenho um mouse da Razer, V2 Mini, que eu comprei faz uns tempão, velho. Ele é muito bom, rapaziada, ele me ajuda muito nos jogos. Entre outras coisas também. Aqui, eu uso 1100 e 1000 Hertz. Se não tiver, você pode estar tentando colocar 1100, 1200, tá ligado? Então, mais ou menos isso aqui. Vou fechar aqui. E vamos pesquisar aqui, ó. Mouse. Convigs do mouse. Opções adicionais de mouse. Ah, é aqui, rapaziada. Tem um segredinho aqui pra vocês, hein. Velocidade do clique duplo. Vocês vão ver que o de vocês vai estar mais ou menos aqui no meio. Tá ligado? Isso aqui é do clique duplo. Eu não sei ver esse bagulho na minha cabeça. Que se você deixar no rápido. Muito tempo eu uso isso. O seu gelo sai mais rápido. Não sei se é coisa da minha cabeça. Não sei, mas... Pra mim, realmente, aqui o bagulho fica de verdade mesmo. Fica o gelo mais rápido. Opções do ponteiro. Eu uso no quarto pininho. E desmarcado essa caixinha. Rapaziada, pelo amor de tudo. Vocês não podem marcar essa caixinha. Mano, essa caixinha aqui limita totalmente a sensibilidade pra outros jogos. Não só como o nosso famoso FreeFaz, mas limitar muito em outros jogos, rapaziada. Então é muito complicado você deixar isso aqui... É... Ativo, né, mano. Então daí é só se aplicar. Mac. Vamos aqui pra outro bagulho também. Rapaziada, muita gente me pergunta como que eu costumizo o meu cursor. Tá ligado? Meu cursor aqui, mano. Então eu já vou estar mostrando pra vocês também. Vocês vão vir aqui e vão pesquisar mouse. Vocês vão vir em configs do mouse. Aí, beleza. Entrando nessa parte aqui, vocês vão aqui, ó. Ajustar mouse e tamanho do cursor. Lembrando que isso não funciona pra Windows 10. Fechou? Essa parte aqui, no caso. Aí aqui, o que eu faço? Eu coloco o verdinho aqui. Diminuo totalmente o cursor. E coloco esse azulzinho aqui, ó. Lá ele, mil vezes. Coloco esse azulzinho aqui. Aí já vai ficar a Mac. Vai ficar bonitinho do jeito que eu uso. Fechou? Beleza, então, Atropa. Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês a sensibilidade do jogo. E o segredinho. Que muita gente já sabe hoje em dia, né? Mas é o que muda muito também. Tá ligado? Mas se você está assistindo até aqui, rapaziada. Comenta... Comenta... Polenta. Sei lá, velho. Comenta polenta aí, velho. Beleza, então. Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês. Vocês vão procurar o Smart Gaga de vocês. No meu caso aqui, arquivos e programas. X86. Vai estar aqui, ó. Projeto Titan Engine. Pega a visão aqui, rapaziada. Deixa eu mostrar. Dá uma diminuída aqui. Ó. Aqui, vocês... Pra quem usa o meu Smart. É... Você vai vir aqui no SpeedMC. Que é pra abrir, né? Você clica com o botão direito. Projeto, propriedades, compatibilidade. Alterar o config de DP alto. Aqui o tal segredo. Muita gente fica se perguntando... Nossa, minha sense tá meio travada. Minha sense não tá dando capa. O que que tá acontecendo? Aqui tá o segredo. Marca essa caixinha. Bota sistema avançado. E aqui, ó. Abrir o config do escala avançado. Isso aqui... Tem que tá desativado. Mano, isso aqui faz você... Totalmente perder sua sensibilidade, rapaziada. Tipo, totalmente mesmo, tá ligado? Você perde essa sensibilidade muito com esse bagulho marcado. Quem sabe, sabe, né, rapaziada. Tem que tá desmarcado. Aquilo ali. Aí você dá um ok. Ok. E você coloca nos outros também. Como o Titan. Você coloca o sistema avançado. E nos outros aqui de cima. Certo? E, rapaziada, uma dica muito importante pra você. É, se você usa o Android 4. Rapaziada, o Android 4, ele é muito limitado. E, rapaziada, a Sense treme muito no Android 4. O lobby fica tranquilo. Mas, assim, tem umas vantagens e desvantagens. O Android 7, ele trava muito no lobby. Tem problemas de abrir. O Android 4, ele já abre normalmente. O lobby trava, mas não é tanto assim, né. E... Meio que a Sense do 7. Meio não, né. A Sense do 7 é muito melhor. Pra quem joga, sabe, velho. Quando você sai do 7 e vai pro 4, a Sense muda totalmente. Tanto que é por isso que eu jogo no 7. Insisto muito nesse emulador. Que vai tá na descrição do VJ. Pra vocês quiserem baixar lá. Quem nunca baixou. Tá ligado? Então, é mais ou menos isso, mano. É foda, mano. É muito ruim. Então, recomendo você testar o 7. Ou você pegar a má dica aqui. Que pode te ajudar muito. Fechou, rapaziada? Então, bora aqui. Que eu vou revelar alguns métodos pra vocês acharem uma Sense. Então, é isso, tropa. Bora. Beleza, então, rapaziada. Presta atenção no que eu vou explicar pra vocês. Vamos vir aqui no mapeamento. E vamos clicar com o botão direito aqui no controle de exibição. Beleza, rapaziada. Vamos explicar um bagulho pra vocês. Principalmente aqui embaixo. Vocês estão vendo que tem a minha sensibilidade. E tem o input speed. O que você vai fazer? Se no caso de você estiver desse jeito aqui, ó. False. Pega a visão. Coloquei no false. Apliquei aqui. Cliquei de volta. Olha como que minha sensibilidade vai ficar. Vou dar uma tela cheia pra vocês verem. Acabei de entrar no PC, praticamente. Então, olha aqui como que minha sensibilidade vai ficar pesada. Olha isso. Tá vendo? Muita gente fala assim. Speed me assim, se não sobe. Tô remando que nem um cavalo. Não, tá subindo. De jeito nenhum. O que pode acontecer aqui, rapaziada? Ou a tua sensibilidade tá muito baixa. Que eu estou gravando. Ou o input speed pra você não serve. Vamos supor aqui. E vamos aqui com ele desativado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar a sensibilidade aqui. Vamos supor, rapaziada. Ó, salvei. Aumentei a sensibilidade. Tô com ele desativado. Já aumentou a sensibilidade. Já tá mais subindo aqui, ó. Ó, mesmo assim. Ó, vai dar uns capinhas, mas gruda muito no PC. Você tem que suspender toda vez. Ó, se você deixar sem suspender. Olha isso. Eu tô remando muito o mouse, rapaziada. Vocês não estão entendendo. Eu tô remando muito. Pega a visão. Olha isso. Eu juro pra vocês, rapaziada. Eu tô jogando o mouse. Eu não tô zoando, velho. Então, beleza. Supõe-se aquilo ali. Pega a visão. Você vem aqui no mapeamento. Controle de divisão. Olha a mágica acontecendo. Coloca no true. Abaixa minha sensibilidade de volta. Aplica aqui. Você pode jogar com a sua opção suspendendo. Só que daí você tem que achar uma sense. A sense vai ficar mais acelerada com o input speed. Porque o que acontece, rapaziada. Com ele ativado, a sua sense vai automaticamente acelerar mais. Mas qual que é a lógica? Você vai dar mais capa. Com ele desativado, não acelera tanto. Mas não pega muito capa, rapaziada. Pega a visão, ó. Aqui, ó. Eu não jogo suspendendo. Vou tentar suspender. E já começa a dar capa, ó. Olha o tanto de capinha que já tá dando. Ó. Não tá grudando o peito. Posso ficar sem suspender, ó. De novo, ó. Não tá grudando o peito. Olha isso aqui, rapaziada. É o segredo. É o input speed. Muita gente, às vezes, não consegue jogar com ele ativo. Porque é falta de costume. O que que pega, rapaziada? Eu jogo no 360. Ativando ele. Ó. Todo mundo me pergunta. Speed, você não suspende? Mas eu suspendo. Pega a visão. Eu dou uma suspendida. Dou 360 pra esquerda. E assim que eu dou 360 pra esquerda, minha sense, ela automaticamente atualiza. Tá ligado? E eu consigo mexer pros lados e consigo controlar muito de boa. Muita gente tem essa dúvida, tá ligado? Então, meio que eu suspendo. E dou 360 pra esquerda. Se caso você fizer isso e tiver muito pesado. Rapaziada, a lógica é o quê? Você vem aqui. E aumentar a sense x. Vamos supor. A pesado. Coloca aqui. Tá 2. Tá muito, muito pesado. Você aumenta, coloca um 7. Ainda tá muito pesado. Colocar 1 aqui. Aí, entendeu? Mais ou menos isso. E se você quer tentar jogar suspendendo com esse bagulho, o que você tem que fazer? Aumentar a sense x. Vamos supor aqui. Vou colocar aqui, ó. Aumentei. Vamos tentar jogar suspendendo. Ó, ainda tá... Ó, tá muito alto também. Deixa eu abaixar o DP do mouse. 600. Ó. Só que fica muito acelerado, rapaziada. Você tem que acostumar com isso aqui. Aí, ó. Ó. Olha isso. Se eu jogar suspendendo. Só essa... Achei uma sensezinha desse pique, rapaziada. Eu deixei a minha pra vocês, pra você ter uma base. Então, o que que vai acontecer? Você vai colocar a minha sense. O segredinho com os métodos que eu falei pra você. E caso tiver... Muito alta. O que que você tem que fazer, rapaziada? Você tem que diminuir. Se tiver muito baixa, você tem que aumentar. E se você quer jogar no 360 igual eu, você tem que fazer o que eu falei. Pegou a visão, rapaziada? Então, aqui, ó. Volto pra minha sense. Aqui eu tava usando quanto? Dois, aqui, tá certo, né? Dois, dois. Acho que tava assim. Vem aqui. E... Aumento meu DPI do mouse. Deu 360, ó. Deu 360. E jogo. Pega a visão. Ó. Vai grudando muito mais capa, velho. Rapaziada, é você pegar o macete. Esqueci de mostrar a sense do jogo. Pra quem tá até aqui. Comenta... Comenta pastel, rapaziada. Aproveita aí. Comenta duas vezes, já. Já comentou o... Polenta. Comenta o pastel. Pra quem tá até o final aqui. Tá ligado, ó. É só você pegar o macetinho. Muita gente me pergunta, velho. Como que eu faço pra eu ter uma sense dessa? Tipo, nos 1 vs 4. Ou no Smart Gaga. Muita gente desconfia que eu jogo no Smart, mano. E eu sempre tô revelando tudo pra vocês de graça aqui, mano. Tipo, mais detalhado. O pessoal faz muito clickbait às vezes, entendeu? E eu já mostro aqui no talo aqui mesmo. O bagulho é louco. Se eu descobrir os bagulhos, tem que ser revelado pra comunidade também. Se o pessoal já sabia, tem gente que não sabe. Então, pegou a visão, rapaziada? É mais ou menos isso aqui. Tá ligado? Como eu falo pra vocês. É só vocês ir modificando aqui. Pra vocês terem uma base. Vocês pegam a minha. E vai modificando. Essa é a minha sensibilidade. Tá ligado? E, rapaziada. Provavelmente, aí na tela pra vocês. Eu vou deixar, talvez, alguma sensibilidade pra vocês ir testando. Vou ver se eu coloco na tela. Ou algum lugar do canto aí. Pra você copiar. E ver se pra você fica legal. Você pegou a visão? Se caso não ficar bom, meu. Ah, e a resolução que eu uso. Eu já mostrei no vídeo, né? Mas, vou mostrar de novo pra caso você não viu. Essa é a resolução. Então, por isso que eu sempre falo pra vocês. Assiste o vídeo até o final, velho. Assistiu o vídeo todo? Não tem segredo, rapaziada. Não tem... Ó. Mano, não tem o segredo, velho. É só você remar aqui e ser feliz. Mano, eu faço muito highlight, rapaziada. Vocês sabem, já, né? Em live. Tá ligado? É só você acostumar com isso aqui. Muita gente, tipo... Sei lá, mano. Cisma com o input speed desativado. Eu não entendo como. Pra mim, fica horrível. Gruda muito no peito. Tem gente que consegue achar uma sensibilidade com aquilo ali. E o que eu falo pra vocês. Se você usa Android 4 e tá tremendo. O problema tá no Android 4. Eita, bugou me analógico. O problema tá no Android 4, tá ligado? Então, você tem que trocar de Android por 7. Dá pra você ter uma sensibilidade com o 4? Dá pra você ter uma sensibilidade com o 4. Mas, se você ver aquela tremeção. Tipo, fica assim, ó. Tá ligado? Tá na cabeça. Mano, é por conta disso. É Android 4, rapaziada. Não tem muito o que fazer. Tem como você ter uma sensibilidade. Só você ir modificando. Vai dar aquelas tremendas. Entendeu? Já aqui, mano. É fluidez, ó. Pegou a visão, rapaziada? Tá sem som o meu jogo aqui. Porque eu deixei sem som, né? Pra ficar mais... Legal vocês me ouvir. Mais ou menos isso, rapaziada. Acho que não tem muito mais o que eu mostrar, não, hein? É, o que eu modifico, o que eu faço é só isso, rapaziada. Só isso pra você ser o novo speed do Smertgaga, hein? Mas é isso, rapaziada. Espero que eu tenha ajudado vocês. Expliquei bem detalhado. Mostrei os métodos. O que você tem que fazer pra você achar uma sens. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários se você tiver com algum problema. Mas assiste o vídeo todo, velho. Se você não assistiu, velho. Porra, você tá trolando, velho. Fechou? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado, hein? Deixa o likezão, mesmo que não tenha te ajudado. E mesmo que você não jogue no Smertg. Pra recomendar pro pessoal, rapaziada. Tem que recomendar pro pessoal e ajudar todo mundo, entendeu? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Se inscreveu no canal e é isso. Beijão. Fui. Fui.